E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje só vou dar uma mostradinha aqui, uma dica pra vocês, pessoal. Querem jogos bons, originais e de graça? Instalem então, procurem lá no Google Epic Games, é aquele distribuidor e fornecedor do Fortnite. Tem Fortnite de graça, tem um monte de jogos. Você pode criar uma conta, vincular o e-mail e senha, ou aproveitar o seu Google, o seu Face, enfim, tem vários modos de login. Eu recomendo vincular com o e-mail do Gmail, porque assim vincula com a conta do seu canal, beleza? Vou mostrar pra vocês, essa aqui é a tela inicial, que mostra os destaques e tudo mais. Nessa parte aqui a gente dá uma olhadinha aqui nos destaques, sugestões, jogos instalados que eu tenho aqui e tudo mais. Na tela da biblioteca eu vou mostrar pra vocês, tudo isso aqui que eu tenho baixado, pessoal, na verdade eu tenho como, parece que é o jogo que eu comprei. Comprei tudo de graça, porque de tempos em tempos, semana em semana, em intervalo de dias, a Epic Games tem disponibilizado de 1 a 2 a 3 jogos de graça. Teve até uma semana que foram 6, foram 6 do Batman, eu vou mostrar pra vocês o que eu já baixei. Eu baixei o Observer, Alan Wakes, American Nightmare, Batman Arkham Zillow, Batman Arkham City, Batman Arkham Knight. Eu não instalei o Batman Arkham Knight, porque ele é muito pesado, é 60GB e o meu HD tá curto. Os outros que eu não instalei é porque eu ainda não tive a oportunidade de jogar. Custom Quest, um joguinho bem bacana de Halloween. Doubtless, Everything, Fortnite, que ocupa 40GB e pouco do meu HD, então não tem como eu instalar ele agora. Lays of Fear, joguinho de terror, suspense. Lego Batman 2, Lego Batman 3, Lego Batman 1. O 3 eu não instalei porque a minha placa de vídeo ainda não comporta. Metro, 20,33 Redux. Kubi, é um joguinho de puzzles e tudo mais, bem legal. Soma, que é um joguinho psicológico. The Sequel Earth Ashes, é um jogo de mundo real bem interessante. Isso aqui, pessoal, tudo isso aqui eu comprei de graça na Steam. Como é que eu faço pra comprar? Na Steam, não, perdão, na Epic Games. Como é que eu faço pra comprar? Depois de feita a minha conta, vai aqui no loja, pessoal. Sempre vai ter o primeiro destaque aqui assim, os lançamentos e depois as promoções. Um jogo grátis toda semana. Como é que a gente vai ver? Esses aqui, o Soma e o Custom Quest, eu já comprei. Eles estavam disponíveis até o dia 7 de novembro. A partir do dia 7 e dia 14, vai abrir esses outros dois. O Nuclear Throne e o Rainer. Vamos conhecer esses dois que estão aqui em breve pra gente ter uma noção. Vamos ver primeiro o desenhadinho aqui. Nuclear Throne. É um roque-like de tiro após a poca-lip-tiro. Esse aqui é quem jogou aquele jogo novo do Brawl Stars. É bem similar. É de graça. É um joguinho que ele vai atirando, vai se mexendo pelo mapa e tudo mais. É bem interessante. Ele é estilo desenhado. Quem tiver interesse, pode comprá-lo de graça. Que nem eu falo, você não vai baixar ele. Você vai baixar a hora de instalar. Nesse momento, você vai comprá-lo com desconto de 100%. O outro jogo online que tem é o Rainer. Vamos conhecer esse Rainer. Eu também não conheço. A maioria desses jogos eu não conheço. Eu vou pegando no aleatório. Rainer é um jogo de tiro e ação brutal. Ambientado no ano de 2021, na Cyber Metrópole, Rangkok. Um psicopata alucinado se rebela contra um sistema corrupto para descobrir a verdade e salvar seu irmão sequestrado. Tudo isso sob a anotação de uma misteriosa hacker. Olha aí, rapaz. Bem interessante. Vamos dar uma olhadinha no trailer ali. Olha o jogo, ele é a princípio de terceira pessoa, tem uma visão alta. Os boss tem poderes e tudo mais, olha. Tem uma questão bem interessante. A máscara dele é toda dinâmica. Enquanto pensa de um hacker, né? Desenvolvimento digital. Cara, essa parte é só vídeo, é um sistema de jogo mesmo, eu também não conheço. Mas a princípio, a visão é de cima, você vai mexer. E deve ter cumprido duas missões. Bem interessante. Esse aí deve ser usado, não, um file. Vocês não devem ser em arquivos. Saber daí, a nossa raiva te ajuda, mas é a boss. Satisfação incrível, valeu. A princípio, ele vai andando e atirando também. Cyberpunk Dance of Death. Muito bem, não. Tem boss, tem avião, tem arma, tem poderes. Esse é um jogo interessante, eles não vão se encontrar, eles não vão se encontrar, eles vão mostrar. O que deve ser usado, a jogabilidade deve ser bem interessante, deve ter muitas pet sales também, pela quantidade de filmes. Raybear. Vamos ver se temos mais alguma imagem, alguma coisa. Essa aqui é a formatação do jogo, ela parece ser um pouquinho mais desenhada, mas não muda muito do que a gente viu no trailer. Vocês vão aqui, quando estiver disponível, vão comprá-lo com 100% de desconto. Beleza, pessoal? Essa aqui era a diquinha que eu queria dar pra vocês, muito importante. Entrem, façam o cadastrinho e baixem de graça todo um ou dois joguinhos, até seis. Os do Batman foi seis de uma vez só, beleza? Quem puder se inscrever no canal daquela força, eu agradeço. Muito importante. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.